A CIDADE NO BRASIL Tá com medo de queijo, Leon? Você é um cabra forte, inteligente, bonitão... Tem que confiar mais no teu taco, hein, garoto? Cício, por que você não leva esse mínimo pra cidade? Ele tem que ir, né, João? A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo. É isso, o tio falou que você era forte. Eu vou ficar fazendo o quê aqui, tio? Vai lá e distraia o cara. Despírito, despírito. Pistoleiro é o que não falta nessa terra, Julio. Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. O filho vai morrer do mesmo jeito. Tá vendo de camisa? Azul clave. É aquele lá. A Bíblia é cheia de graça. Senhor, convosco. Bendita as suas mãos e as mãos e as mãos. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Você deve ter um montão de namorada, né? Tenho namorada, não. Se você pensar bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo, né? A Bíblia é de merda! É essa que você me viu! Padre, quantos pais nossos e quantas Ave Maria, a pessoa tem que rezar pra Deus perdoar um pecado muito grande, hein? Dependo do pecado que você fez?